É a grande final, vale o título da segunda temporada, Imperial e Vasco! Já começa com o Eagles, garantia de eliminação pra cima da KT, pegando um avanço do Bombsite da A. Já tem MG, devolve a eliminação, VV amplia pra cima do Animal, GD devolve. Acaba sendo eliminada pelo VNC, já veio nesse primeiro round pra mostrar ali o cartão de visitas, batida no Bombsite da A. O Silvio é o alvo, acaba sendo eliminado o DDM em 1 minuto e 50 de round, já está 2x2. É um avanço rápido aí agora na região do fundo A, na equipe do Vasco tenta. Ali pra se juntar, a torcida já vai gritando, vai fazendo barulho, VNC vai se movimentando, já deu porrada pra cima do Riozão. Fica numa situação de clutch agora o Seven, sabe da onde vem pelo menos um. Imagina que os dois possam vir na mesma direção, Seven tá lá, vai esperando, vai abrir a mira, VNC! Mesmo com pouco HP, garante duas eliminações, o MG vai pro The Fuse e o primeiro round é do Vasco! Cara, e que roundão aí do VNC, né, Paulino? Três eliminações e três porradas aí na cara dos jogadores da equipe da Imperial. Muito forte aí, literalmente consegue trazer esse primeiro round sozinho. E tá aí, cara, a equipe... Trabalhando ali a granada, ela tira bastante HP do Fefe. Você que tá chegando agora, solta o like aí pra gente. Like, like, fortalece, cuida! Like aí, fortalece a gente, é a final da CFBL! Depois disso, só na próxima semana, fatalmente ali, mais uma granada no pé do Fefe. Só na próxima semana, né, complementando aí com as sinais do Cefol, tem relegueso ainda no meio do caminho. E dia 25 de agosto até o dia 1 de setembro, teremos um invitation no Vietnã, CFS Summer Championship em Hanoi. Transmissão que já vou antecipando pra rapaziada. Fanso, e garante a eliminação pra cima. Ali do seu VNC marota, mas ainda assim quer cobrar. O Breno tá lá, pode acabar pegando a eliminação pra cima do Cef, ele consegue. Vai conseguir na segunda eliminação, o VNC já começa com tudo, traz um 3x3. VNC, AKT e MG, Rilzão, GD e Danimal. Tá aí ele, Dani, vai esperando, C4 plantada, é bola pra cima deles. Consegue o GD, a eliminação do primeiro Danimal, amplia pra cima do MG, mas veio o VNC trazendo! Danimal aparece num double kill! Round de empate da equipe da Imperial, tudo igual 1x1! Tá aí, cara, partindo empatada, 1x1, é justamente a Fitter Plant aí por parte da equipe da Imperial, né, cara? O GD trabalha aquela bang em baixo agora, foi rato! Ali o Silva jogou a bang e abriu junto com ela, não quis nem saber, garantindo a segunda eliminação ali pro Vascudo. Breno, aparece pra garantir a eliminação pra cima do Silva, Fê, Fê, agora vai tomando muito chupa, acaba sendo eliminado ali pelo varado do Rilzão. Fica também numa situação de 3x3, Eagles, AKT. Por enquanto o tempo vai passando, o tempo é curto, pode ficar numa situação perigosa, Breno, garantiu mais uma eliminação agora pra cima do Action. A equipe da Imperial vai rotacionando, a leitura é boa e a situação também é legal aí pra equipe. Rilzão, aí complicou, hein, porque é 6 segundos pra poder fazer o plant, mas o Brenin não conseguiu, não sei se vai conseguir. Conseguiu aos trancos e barrancos, Fê. Amigo, no 0x0, ali na famosa 0 hora, VNC vai fazendo ali seu posicionamento, já vai passando. Será que pinta mais o plant, ele que tá 6 barra 1 com 5 HSs na conta. Ali o VNC, já avistou o Breno, tenta buscar a primeira eliminação, dá aquela primeira rajada, vai trabalhar aquela bang no alto. Já troca ali o posicionamento, já avistou o Seven, sabe que é um dentro do Bomb e o outro na rampinha. Seven, tenta buscar a eliminação, mas Breno garante aqui o quinta eliminação dele, você vê a vibração da equipe da Imperial. O DLGD vem chegando junto, os jogadores da equipe da Imperial vão se amontoando. Aí, pra galera que ainda tem dúvida, sim, Imperial e Vasco disputam uma final e serão nossos representantes lá no Mundial, no Invitational, do Vietnã na CFS Summer Championship. Tá aí, Rilzão, nem para nós ir para o Vietnã, hein, Demi, boia-se, coisa linda, nunca fui para lá. Tá aí, Rilzão, consegue a eliminação para cima do VNC, Fefe, traz aqui o treida, mas é treidado pelo Seven, que fica com a eliminação. Vantagem por parte da equipe da Imperial, apesar do Danimal estar morto, mas tinha vantagem, a GAT consegue a eliminação, mas é treidado logo na sequência pelo Seven, contra o 4x4 e vai se encaminhando em direção ao Bomb 7, tá, o Bomb 7 do VNC, hein. Aí é ele, VNC, já consegue a eliminação ali para cima do GDBL, já segura o primeiro, tem a vantagem em equipe do Vasco, ele vai abrir a mira, deu aquele prefare, abriu a mira o Eagles, ele consegue mais uma, ele consegue a terceira eliminação, o VNC vai segurando o geral, vai sendo destaque, o VNC caído, olha aí para garantir a eliminação, é o segundo round, ali para a equipe do Vasco, você vê que até, cara, não tem como, não ouvir, não sentir ali a energia que vai passando a equipe do Vasco, a torcida, mas o que está jogando? Tande aqui, filho. Friaca, friaca. EDM chegou, opa, ontem lá, pô, suave, do Animal, garantiu o Double Kill, para cima do Silva, para cima da KTD. Pô, cara, saí de 25, 30 graus, peguei 11 aqui ontem, que isso, dá não, não pode, GD, garantiu a eliminação para cima do Fifi, VNC, 1x5 para ele, EDM. Vai mais um round aí, que a equipe do Vasco vai aproveitar, vai parar, vai conversar, mas assim, nesse pesado momento, VNC vai sendo destaque da equipe, vai conseguindo buscar bastante eliminações e tal, o restante ainda um pouco mais abaixo. Já do lado da equipe da Imperial, você tem um certo equilíbrio, enquanto o Breno gostou, poder pegar um timing, então assim, são mudanças de tática que eu acho que eu acho que ia acontecer. E olha o AKT, na hora que ele deu a cara, não conseguiu, no primeiro momento da eliminação, mas conseguiu pegar o GD depois. MG ainda ficou com mais uma eliminação, o AKT acabou sendo treinado. 2x4, vantagem para a equipe do Vasco. Silva, vai trocando ali para cima do Seven, tenta segurar com a sua M4, para garantir ali, quem sabe, a eliminação varada. Seven, Silva, os dois marcando. Já cai ali na mira. O Seven é eliminado. O Eagles também, Silva e VV que ficam com a kill. Cara, a gente sabe que o lado que ataca, geralmente consegue colocar uns pontos tal, costuma até, inclusive, contra. Tá aí, GD já fez a passagem. O VV tá dentro do Bomb, pode acabar se topando o susto, é o que acontece. GD Seven e mais uma do Danimal, a terceira dele no round. Bom, vira já temos a frente, é da equipe do Imperial, resta saber de quanto, 6x3 ou 5x4. Você vê que o Vasco tentou jogar de uma maneira agressiva ali agora, que foi o AKT e o Silva, ali na região do hotel. O Silva pegou informação, tentou abrir mira, só que, cara, demorou um pouco para subir essa eliminação e era um comboio pesado da equipe do Imperial. O que, cara, não mediu esforço, né? Conseguiu essas duas eliminações, já esticou no Bomb 7 da Bell. Vai fazendo ali um avanço, ele vai ganhando informação, ele não tá sozinho. Tem o AKT, o Silva acaba sendo eliminado. Danimal que fica com a kill, o Riosão amplia ali pra cima do AKT. Num efeito meio que dominou, avançou um, depois avançou o segundo. Contou com esse tipo de jogada da equipe da Imp. E com isso, fatura essas duas eliminações, apesar do Riosão e do Danimal estarem miados. Mas assim, EDM, um começo de jogo muito forte ali do Dani, 9 barra 5 pra ele. Vai conseguindo, por enquanto, ter boas leituras e guiar bem a equipe ali da Imperial. Vasco agora vai aguardando, o tempo vai passando. Vênice abriu a mira! O Dani garante a eliminação, vira de 6 a 3. Dani Malmeado pegou a sniper em EDM. É um vira bom aí pra equipe da Imp, mas... É um vira que costuma deixar o jogo em aberto. É, cara, um vira muito bom aí pra equipe da Imperial, né? Isso mostra que realmente fizeram um excelente trabalho no ataque. Agora vai pra defesa, pode. A gente sabe da dificuldade nesse mapa quando se trata de defesa, né? Então, vamos ver se a equipe da Imperial vai conseguir fechar, porque pra eles precisam apenas de 4 rounds. A equipe do Vasco ainda tendo bastante... Mas acaba sendo cobrado, o Silva garante mais uma eliminação. Vai tentar buscar o Dumbuquil. Eagles tomar muito chumbo, tenta devolver também um pouco da pastilha. Tem bala no meio da Smoke, ele se reposiciona. 19 de vida e eliminado! O Silva garante aqui o EDM 6 a 4. O Vasco diminui. O Vasco diminui. Diminui, tá querendo buscar, encostar no placar, né? Um round bem específico aí da equipe do Vasco. Sem muita informação, ali no bombsite da Aperna. Se juntou, trabalhou a questão das flashes e granadas. E, cara, como você mencionou, o VNC realmente ele tá muito forte, cara. Tá ali com 12 eliminações, com 9 headshots. É só o começo ainda dessa grande final. Por enquanto, 6 a 4. Você vê que ganharam o round agora. O Silva pode ser pego. O Rio vem. O Silva garante a eliminação. O GD já se reposiciona. Jogadores vão passando. A KT já chega pra dar aquele cover. Faz a passagem. O Silva é eliminado. O GD fica com a kill no AKT. 2x2. Com 6 segundos consegue o Plante, mas isso era um round que era delicado. Se o Riluzão conseguir essa eliminação, a casa da equipe do Vasco poderia ter caído. MG, ele e Silva. Contra GD e Eagles. O GD vai fazendo a passagem. Já foi avistado. Consegue o MG eliminação no primeiro. O Blade garante o double kill. Round pro Vasco do 6x5 diminui. Vai encostando. Chega pra poder somar junto com o Ryu. Tem jogador vinagrado e Breno sendo pego de lado. Acho que faltou comunicação aí por parte da equipe da Imperial. E a equipe do Vasco já faz esse domínio do Bombi 7 da Acha. Vem pra garantir o 6x6. Aí o confronto reseta. Volta do começo. VNC. Seven no cantinho. Pode acabar tomando chumbo. E o Zão vai tomando muita bala. Consegue a eliminação. VNC. Ele mantém o spray. Tenta buscar o Seven. Não fica com a kill. Mas é um 1x5. Porque o MG conseguiu a pescada pra cima do Danimal. A equipe do Vasco vem pra trazer o empate. Será que o Seven tenta? O Seven vai pra conversa. EDM. É mais um round pra equipe do Vasco. Vai trocar aquele papo. A equipe da Imp agora. A equipe da Imperial. E com esse C4 explode. E partida empatada. 6x6 no placar. Tá aí ó. 6x6. A galera vai. Comproveita. A torcida vai gritando. Vai empurrando. Ali a equipe do Vasco. Tem muita gente ainda que às vezes pergunta. Mano. Se o Crossfire não é um jogo que tem parte financeira. De guardar armas. Essas coisas. Por que os jogadores fazem isso? A baseada. Tu tá num round que pra chance de tu ganhar é mínima. E você tem ali cerca de 30 segundos. 30 segundos é tempo mais do que o suficiente. Pra tu trocar uma ideia. Pra receber uma call. Pra ver o que vai fazer no próximo. No vermelho. 50 segundos no relógio. Vai acontecer a entrada do copo 7 da área. O animal pega no meio do nada. Tem jogador ainda na região do corredor. Quem tá lá pra fazer a defesa é o GD. Que tentou adiantar. Mas já foi eliminado pelo MG. E olha a resposta do Vasco. O Vasco vem chegando. Vem respondendo a altura. Silva vai tomando tiro. Tenta responder ali pra cima do Rilzão. Mas o Rilzão sai meado. Lá vem o Plant. O VNC. O equipe do Vasco com 5 jogadores de pé. Rilzão e Igor aceitando fazer milagre. O HD vai tomando bala. Rilzão consegue uma eliminação. Mas é cobrado pelo VNC. Que vinha a costas. MG garante a pescada. E EDM. O Vasco vira. O Silva ali grita. O VNC também. Mas o que grita mesmo é a família. É a torcida. Tá abrindo o seu oitavo round. Tá aí ele. Silva. Fefe. Seve vem chegando ali. Bugando o passo. MG consegue a eliminação. Para cima do Eagles. Enquanto o Fefe. Leva para cima do Seve. Sobrando apenas o Rilzão. Numa situação de clutch. Pode pintar o oitavo round. Tá aí Pedrinho Show 10, EDM. Aí ó. Pedrinho Show 10 gritando bastante. Pai do VNC também. A torcida do Vasco muito pesada. E cara. Que mudança aí de atitude da equipe do Vasco. Começou um pouco fria. E agora consegue ser o oitavo round. Faldino. Literalmente 5 rounds. Essa entrada. E o GD tenta valorizar ali a vida. Mas já chega jogador para somar com ele. O GD pode acabar sendo pego de lado. Ele consegue a eliminação do primeiro. Acaba sendo cobrado pelo Silva. Dando em Malmbria. Pegando a eliminação. A liberação do Silva. MG. Deu uma porrada. Mais 4 de HP. Sabe que o jogador está miado. O Seven já vem rajando tudo. Oitavo round tem o Vasco. Sétimo conquistado agora por parte da equipe do Imperial. E o EDM. Rimac apareceu no chat falando que queria ter vindo para te dar um abraço. F. F, Rimac. Era para estar aqui. Tudo presencial está marcando presença. Por que nesse não conseguiu vir? Mas está aí. Um abraço para o Mano Rimac. Estamos juntos. Forte abraço. E agora vem domínio rápido. Mas o AKT agora veio com a mira ali. Durinha para cima do Seven. Garante a eliminação. Já tomou a perninha ali do Breno. GD. Pode pegar o AKT de lado. É o que acontece. Garante a eliminação. Sobrando apenas o Silva. O Igor valoriza. Se reposiciona. Vai da cara de novo. Vem a Bang na cara ali do Silva. Ele vai acabar sendo eliminado. Breno. Paga a conta. Tá, mas GD vem para cobrar o seu parceiro. 8x8. De radeiro na tela, EDM. Porque quem fizer tem o match point. E se a outra equipe fizer, iremos para o overtime. Será? Aí você vê e daí você tira. A equipe do Vasco, depois da mudança de lado, conseguiu cinco rounds na sequência. Pelo meio. Vem para cima do Seven. Consegue a eliminação para cima do Betinha. Já tem ali o Eagles. Conseguiu a eliminação para cima do V. Fica numa situação de gotcha. X4. Ela vem granada. Silva. Começa daquela acelerada. Eagles vai ser do alvo. Acaba sendo eliminado no meio da Smoke. Toma ali muito tiro da M4 ali do Silveira. Lá vem ele. MG. Vai se posicionando. C4 plantada. Jogadores da equipe do Vasco têm a vantagem nesse round. Tentando buscar o match point. Tentando trazer o ponto do mapa. VNC faz a marcação. GDbel. Espera um pouco. Tem a Smoke. Danimal. Vai chegando. Rio. Chega na contenção junto com o capitão da equipe da Imperial. Vai esperando. É muito Smoke. Tem essa Smoke. Ela ganha muito tempo. Ainda tem recurso. Para a equipe do Vasco. Ainda tem recurso. Vai esperando. É muito Smoke. Porque tem essa Smoke. Ela ganha muito tempo. Ainda tem recurso. Para a equipe do Vasco. Ainda tem recurso. Vai ficar gastando. Bang vem. Já consegue o Riozão. Eliminação. Ele traz um double kill. Pega o AKT. Que já conseguiu a eliminação. Bracinho do Dani. Sobrando agora apenas um. O VNC é eliminado. A equipe da Imperial garante. Dani Mal levanta para cima do GD. E fala. Cadê a telha? Cadê a telha? Meu amigo. Que retake. Que retake. Bem elaborado. Da equipe da Imperial. Pode ir. Você vê que o Rio apareceu no time correto. A equipe do Vasco consegue esse match point. E olha essa granada. Machucando o Fefe. O Silva. E o AKT. E aparentemente vai ser entrada em direção ao Mobset. Da A. E rapidamente. Três jogadores aqui para fazer essa defesa. Vamos ver. GD. Já segura o primeiro. Riozão. Ele da Animal. Já somou com mais três. Vai caindo a equipe do Vasco. MG garantindo a eliminação para a segunda do Animal. Sobra a KT e MG numa situação de 2x4. Para trazer agora o Overtime. Sobrando apenas dois jogadores contra quatro. A equipe do Imperial vem para garantir o primeiro mapa. A KT. Posicionamento. Vem com calma. Oito. Treze para ele. Quatorze e nove para o MG. Jogadores vão vindo. MG vai olhando. Daquela inicial. Vem buscar o problema e DM. A C4 caiu dentro do A. Então a equipe do Imperial pode praticamente largar tudo. Deixar apenas um jogador olhando o costas. Que é o que ela faz. Deixa o Breno olhando. Os outros três estão praticamente dentro do bomb site. Ganhando tempo. Esperando. A KT. Já larga ali. Troca. Vem para a M4. Ele vai tentando segurar. Riozão. Abriu a mira. Não foi avistado. MG pode ser pego de lado. GD. Está bem posicionado. Vai dando tiro. Tempo passa. Você vê que o Seven espera essa entrada do A KT. Na parte de cima. Já foi avistado. Seven garante a eliminação. Sobrando apenas o MG que vai ser pego de lado. O Bigode mais conhecido do Crossfire garante o Galdi. Você viu quem apareceu no chat? Não deve ser verídico não. Revenge? Será? Não é ele não. Está acompanhando? Não é ele não, filho. Lá do... Será? Lá das Filipinas acompanhando. Está aí. Vamos para o segundo mapa. Olho de Águia. Mapa da Imperial. E já tem ele. B. Tinha Seven garantindo a primeira eliminação. E DM. Foi uma peça fundamental no primeiro mapa. O PF já foi eliminado, né, cara? Você vê que o AKT tenta aqui marotar. Tenta surpreender. O Rio está atento com esse posicionamento dele. Abre o GD. Já foi eliminado. O AKT consegue punir com essas duas eliminações. O MG já estava esperando o avanço do Animal ali na região do hotel. E olha só o AKT com três eliminações, Paldino. Soltar a coleira do AKT. Garante de três eliminações. Sobrando apenas o Seven. Um X4 para ele. Acerta o balaço ali para cima do VNC. Um X3. Ó. Ó o que a gente via lá. O Varadinho. Tentando pegar o jogador do Blum. Mas... Mas o Blum. Será que hoje a gente vai ver, Paldino, alguém matando o Varadinho no campeonato? Cara, seria... Pô, ia ser do caramba. A... Que isso! A AKT abriu a mira. Seven garante mais uma eliminação. Vai tomando o Varadinho. Silva garante aqui o... Não deixa o Seven se criar primeiro round. E é da equipe do Vasco 1x0. Ele para ninguém não, Paldino. E se fosse na época dele? Até mudou a voz. Enquanto o Seven garante a eliminação para cima do Silva. Vai se movimentando. O Rilzão tentou avançar no fundo. Consegue acertar a bala para cima do MG. Deixando o jogador com 9 de vida. Mas ele ainda pega o GD nesse avanço. Rilzão consegue realizar a trade. Pegando a AKT. Deixa ainda numa situação de vantagem a equipe da Imperial. Fica aí num 2x3. Fefei e MG contra Seven Eagles e Rilzão. Tá aí o Fefei. Vai fazendo a marcação dele. Ele vai jogando. Vai avançando. Rapaziada ali falando o Seven aqui. O Akkara consegue a eliminação para cima do Fefei. E com isso leva a C4. Rapaziada falou que tem 5 de HP. Eagles marcando a base. Dá aquela segurada. Um round ainda. Que tem a vantagem da equipe da Imperial. Mas um vacilo. E poderia ser entregue. Eagles garante a eliminação. AKT. Aparece com o Dabokil. Agora ele contra o Danimal. O Danimal espera um pouco. A C4 tá dropada. Pode acabar sendo pego de lado. O AKT tava fazendo um round absurdo. Mas aí no time o Danimal abre a mira. Garante a eliminação. Pega o jogador de lado. E EDM. Imperial à frente 2x1. É. Quando se trata de 1x1 o Danimal é muito. Mas mesmo assim o Brenin consegue essa eliminação para cima do Fefei. Nossa senhora. Brenin do céu. Vai com calma. Ele não quer parar. Consegue mais uma. É um triple kill por parte do Breno. Acaba sendo cobrado agora pelo MG. Já fica ali com 3 eliminações o Nobre. Cai agora nas mãos do Seven. O Silva foi eliminado. MG numa situação de 1x4. Ele avistou o GD. tenta acertar o tiro. Acaba não conseguindo encaixar ali a bala. É um x4 pra ele. Acerta o pé. Mas toma também. Vai avançando. Já tem dois jogadores em cima dele. Seven. Pra garantir. Onde ele não ficasse cego. E com isso apareceu com 3 eliminações. E tá aí cara. O Danimal já buscando esse avanço. O Danimal tá muito solto. E você vê o timing. Na hora que o MG abandonou a posição. O Danimal conseguiu fazer a passagem. Vamos ver se vai conseguir essa eliminação. Consegue essa primeira. Pra cima do MG. Já ganha espaço. A passagem. O Seven consegue. É o double kill. Que isso. Seven também meu filho. Que ele tá jogando hoje. Triple kill por parte dele. Vai por 4. A KT deu porrada. Pra cima dele. Lá vem Granada. Consegue eliminação ainda. O AKT. Mas é pego. Pelo GD Bell. O EDM. 4 para a equipe da Imperial. Ou para a equipe do Vasco. Mas tem que ser dito. Há muito tempo. Muita gente virava e falava pra mim assim. Sabe. Eu sempre falei. Sempre frisei o Seven. Porque era um cara que eu realmente via muito talento. E tá sendo mostrado no dia de hoje. Como você mencionou. Foi destaque no primeiro mapa. Já tá matando 11 nesse. Basicamente em 4 rounds jogados. Quer dizer 4 não. 5 rounds. Sim. Sexto com esse. Então assim cara. É um jovem promissor aí. Que tá conseguindo fazer o seu nome. E pô. A rapaziada fica. Ah. Mas não sei o que. Mano. O cara literalmente veio da ranqueada. Teve oportunidade. E conseguiu aí né cara. Fazer o seu nome. Tá fazendo o seu nome. O Seven agora. Na verdade o Brenin agora consegue a eliminação pra cima do Silva. Fica nesse 2x2. Pode ver. Rapaziada falando assim. Pô. O Seven ele é rato de ranqueada. Ele sabe das malícias. Espera aí. Espera aí. Ranqueada não é competitivo. O Danimal garantiu a eliminação pra cima do MG. Fefe. Ele é pego. O Danimal levanta. Mais voltadas pro preto e pro vermelho. Hoje ainda tem o seu cabacete. Mas adotou as cores verdes. Após essa mudança de identidade visual. Mas ainda ser uma equipe que vai buscando com essa dupla o seu espaço. Fefe. Garante o Double Kills. O Vang consegue a eliminação pra cima do GD. Abre espaço. Vasco acelera. Mais equipe do Imperial já tem o vira frente. Tá aí Fefe. Consegue mais sub-eliminação. Agora foi a vez do Vasco. Meter marcha. Abrir espaço. O EDM sobrou apenas o Danimal. Round vai ficar com a equipe do Vasco. 5x2. É cara. Tá aí. 5x2 no placar. Um round rápido agora da equipe do Vasco. Percebeu. Summer Championship em Hanoi. E a galera. A gente sabe né. O EDM não é um grande número que vem às vezes. Mas tem a galera lá de fora que gosta de vez em quando de aparecer aqui. Dar uma olhada. A gente sabe que o horário também não ajuda muito. Pra galera ter uma noção. São 10 horas de diferença. Pra mais. Ali do pessoal do Vietnã. Então agora se são 6 horas aqui. Da noite. Vamos chegando a 6 horas da noite. Lá são praticamente se não estiver errado 4 da manhã. É a hora que o trabalhador brasileiro acorda né. É durante a semana. Porque o amanhã. O amanhã deles é o nosso amanhã. Ou seja. Lá já é domingo. Já tem gente dizendo que eles já tem o campeão lá. E a KT dá porrada pra cima de Breno. EDM. 6x3. A pergunta que... Original né. Ah mas sendo original ou falso. A gente sabe que tem a rapaziada das Filipinas. Tem a rapaziada do Vietnã. Que acaba acompanhando. Vira e mexe né. Aparecia também. Alguns chineses conseguiam dar aquela burladinha ali. Pra vir acompanhar algo. Quem? Entre outros. Enquanto o Fefe consegue a eliminação pra cima do GD. 3x4. Tem a vantagem no mapa nesse momento. A equipe do Vasco que vai tentando se recuperar no jogo. Tentando encostar na equipe do Imperial. Riozão já perde a HP. Silva e a KT estão miados também. Eagles. Vem na parte do meio. Consegue a eliminação ali pra cima do Silva. Deixa no 3x3. Round ainda possível. Danimal. Foi avistado. Mas quem foi eliminado foi justamente ele. Rei. MG. Garante o double kill. Eagles. Consegue a eliminação. Nem eu vi o AKT ali irmão. Mas nem eu vi o AKT nessa eliminação agora do Breno pra cima do jogador da equipe do Vasco. E o Breno acaba sendo pego nas costas de olho aí. Entendeu? Então ó. Vamos manter o senso. Entendeu? Depois acaba tomando aquela passada de régua. Ah! O Balino. Tira meu banho lá no canal. Cara. E o que parece que tem um cara aí que tá na arquibancada. O Fefe agora faz a eliminação da finaliza. Vamos ver essa trocação aqui na equipe do hotel. Não. Ele falou que era banido do chat da minha live. Ih. Aí pediu pra ele. Ih. Olha aí ó. Olha aí ó. Tá aí o VNC consegue a eliminação pra cima do Dani. Mais uma eliminação do AKT. A equipe do Vasco vai crescendo. Vai trazendo. Vai chegando no 6x5. Aí agora. Fefe pra garantir o double kill. Eagles eliminado. O Rilzão também cai. O Vasco vai buscando. O Danimal. O Rilzão fica com a eliminação. Enquanto o MG consegue buscar a pescada ali pra cima do Seven. O MG tenta. Ele vai ser encurralado. Chega ali o Rilzão e garante a eliminação pra cima dele. Agora essa entrada na parte central do mapa. Eu ia falar. A entrada no meio não ia ficar legal. Tá aí. 2x4. E não filho. E não. Tá aí o VNC. Esperando. A C4 ainda não foi plantada. Danimal agora sim. Vai fazendo plant. Não tenta acertar nenhum tiro. Ali o VNC. C4 plantada. Está no chão. Pulou ali o Rilzão na mira do Fefe. O Fefe consegue a eliminação. Mas tem jogador pra cortar essa rotação. Se o Fefe Moscai acertou. Ali o Rilzão na mira do Fefe. O Fefe consegue a eliminação. Mas tem jogador pra cortar essa rotação. Se o Fefe Moscai acertou. Os dois acertaram. Ali. A barra. Mas agora o Eagles garante a eliminação pra cima do Fefe. Sobra apenas o VNC numa situação de 1x3. Round pra equipe da Imperial. Round pra equipe do Vasco. Vasco numa situação delicada. O VNC já toma aquele varado. Vai ter que dar aquela recuada. EDM. A equipe da Imperial coloca o seu sétimo round. 7x5. São dois de vantagem. Mas ainda assim. Não tem nada definido. É um split bem trabalhado agora. Em direção ao Bob 7 da A. O famoso 3x2. Onde a equipe da Imperial escolheu. Fazia a passagem ali pelo meio. Você vê que eles... Tá vendo? Você fala de se empolgar. Você mesmo acaba se empolgando. Tem como. Vambora. Tá aí o Silva. Vai tentando segurar o jogador. Só se não avassar. O Silva consegue a eliminação. Pra segundo. Primeiro. O Seven consegue pegar o VNC. O Silva é treinado. Eliminado ali pelo GD. Consegue treinar seu companheiro do Animal 3x3. C4 plantada. Será que pinto o oitavo round? Por parte da equipe da Imperial. A galera vai se movimentando. Seven na cara. Na mira. AKT. Já. Seven. Parado no canto. Parado ali no bailão. Só esperando. Fefe já foi avistado. GD. Tenta abrir a mira. Acaba sendo eliminado. Seven traz aqui o pra cima do AKT. Realiza a trade. Veio na cobrança. Breno garante a eliminação. Sobrando a pedaça do MG. É uma situação de clã de pegado pra ele. Ele tem pouca bala. Ele vai pra cima do Seven. O Seven ainda consegue ganhar um pouco de tempo. Mas não vai ter mais como. Não tem tempo. O MG corre. É o oitavo. Round da equipe da Imperial. EDM. 8x5. A IMP. No bigode. Seven. GD. VNC. Já abre a mira. Consegue a eliminação. Para cima do Riosão. 3x3. Cai agora o Seven pro MG. 2x3. Consegue trazer o round. A equipe do Vasco. Vamos ver agora o que consegue avantar. MG. Já foi avistado. Mas garante a eliminação. Ele vai buscar mais uma. Herói. Ali o Blade Russo. Garante. Ainda tem a frente. A equipe da IMP. São dois rounds de diferença. 8x6. Herói. Aí o MG. Consegue reverter essa situação. Era uma situação bem delicada. Para a equipe do Vasco. Porque estava na situação de desvantagem. A equipe da Imperial percebeu. Que o Vasco está jogando dessa forma. De uma forma bem rotativa. E está conseguindo punir. Agora o Danimal consegue buscar no Double Kill. Um redomínio que o Vasco tentou fazer ali na região do hotel. E mais uma vez. Mais uma vez o hotel sendo bastante explorado por essas duas equipes. Aí. Rilzão. Danimal. A equipe da Imperial novamente tem a sua vantagem no round. 3x4. Fefe, MG e AKT. Contra a Eagles, GD, Danimal e Rilzão. AKT tem o domínio ali da região do hotel. Os jogadores vão indo em direção ao Robesite da A. Não tem nenhum jogador fazendo a marcação da parte de cima. Apenas o MG. Que vai ser pego de costas. Ali Rilzão garante a eliminação. Já fica com a vantagem e com o Bombesite. Ai, que do Vasco. O Vasco vai ter que tentar buscar ali para se manter vivo. Se não, o caldo vai engrossar tanto que não vai ter mais como reverter a situação. Daí Fefe, consegue a eliminação para cima do Eagles no meio da Smoke. Garante ali diminuindo. O AKT acaba tomando aquela bala do GD. GD se reposiciona. O AKT não sabe onde o GD está. O GD vai ter tudo bailar. O GD foi rato. Consegue bailar para cima do AKT. Fefe busca a eliminação para cima do Rio. Mais o Rio garante a eliminação. E é match. Point. Para a equipe da Imperial. 9x6. O Eagles grita. Dá aquela levantada. O Rilzão também chama a responsa. Um ponto. Separa a equipe da Imperial de 2x0 na série. Vem avanço no meio. Eagles garante a eliminação para cima do Silva. VNC devolve para cima do Breninho. Mas o Animal já estava preparado. Trade garante a eliminação para cima do AKT. VNC cai. Rio fica com a eliminação. VVP com o do Animal. Mas acaba vendo o GD Bel realizando a trade. Sobrando apenas o MG numa situação de um X3. Ele contra a 7. GD e o Rio. Ele contra a 7. Tem GD e o Riozão. MG avançou. Viu o GD. Garante a eliminação. Os jogadores têm essa info. Já bate corrida para dentro do bombissete do B. Colocou ali. Puxou a mochilinha. Falou. Vazeio. O sinal bateu. A aula acabou. Está aí MG. Espera. C4 plantado. Ele acha que é no bombissete da B. Acha que é no A. Na realidade ele vai perder um pouco de tempo. Ele vai ver que não é aí. Vai ter que acelerar. Com isso a equipe da Imperial tem tempo para se movimentar. Para tempo de se preparar para o backup dele. MG vem sozinho. Pode tomar no time. O Seven garante a eliminação em EDM. A Imperial abre 2x0 na C. Chat. Chat. Aqui é o último mapa ou não? Vamos para a subbase que é o quarto mapa. Qual que era o quinto mesmo? México? Era. Era México. É. México. Era México. Quinto mapa México. Breninho. Abre a mira no meio. Garante a eliminação para cima do VNC. Já tem o avanço do Seven. Ele está confiante. EDM. Ele está confiante. Garante a eliminação para cima do Silva. Sobrando a KTMG e Fefe. A KTMG faz a passagem dele. Já foi avistado o Daniel. Malgarante a eliminação para cima. Ali do Action. Eagles abre o quê? Que isso? Porrada. Porrada que o Breno dá para cima ali do Fefe. Rilzão abriu a mira em cima. MG eliminado. A equipe da Imperial consegue um pano. Do GD, do Eagles. Mas essa final, essa MD5, ela está tendo um nome, velho. Seven. O que está fazendo ele? Seven e Breninho, filho. Seven e Breninho aí, cara. São dois caras que estão conseguindo aparecer muito bem. Agora o Silva consegue a eliminação para cima do Ryu. Já faz a entrada ali na região do meio. O Seven tentou se reposicionar. Se ele estivesse ali na ponte, ele poderia ter pego os jogadores de lado. Olha só o Fefe. Headshot. Para cima do Danimal. Enquanto o AKT faz a eliminação também para cima do Seven. O GD tenta avançar. É punido pelo MG. Será que vai pintar um perfect round por parte da equipe do Vasco agora? A devolução, né? Sobrando apenas o... Porque perdeu, acabou. Então aquilo. Como lidar com a pressão quando você já está perdendo? E aí você vai vendo mais ainda essa derrota aparecendo. É complicado. Danimal e GD abrem a mira, conseguem as eliminações. A casa B para cima do PP, para cima do VDC. Danimal acaba sendo cobrado pelo AKT. Mais um rilzão amplia. Seven fecha a porta. MG eliminado. Double kill de Seven. 1 minuto e 57. Round para a equipe da Imperial. 2 a 1 no placar, né? A equipe do Vasco tentou fazer um round rápido em direção a esse bomb set da B. Mas, cara, é muito difícil você ter um domínio rápido aí nessa região. A não ser que você utilize muito recurso, né? Porque, velho, geralmente sempre tem essa parada de mira cruzada. E você vê o Seven agora, os dois não... Aí estão me fazendo de palhaço, meu amigo. Cara, você tem que entender o seguinte. Mas sabe o que é? Tu é o entretenimento. Não, tu é o entretenimento da live. A rapaziada gosta de brincar com o Mimilso, de jogar o Mimilso. Moleque, vou te falar. Só dei um strafe aqui, filho. No CFL Tretas. O que eu vi de meme comendo. Tá aí, rapaziada, a KT. É possível, cara. 1x4 pra ele. Action agora. Nessa situação de clutch, a equipe do Imperial poderia colocar o terceiro. Tá aí, a KT eliminado por Seven, seis, barra um. Rapaziada ainda vai falando ali no chat, a galera vai falando, cadê a torcida? Vamos Imperial, bora Vasco, vamos buscar, vamos virar. Galera também, nos outros grupos, vão falando bastante. Rilzão consegue eliminação pra cima do Silva, deixando no 4x4, mas o HP dele ficou extremamente baixo. 12 de vida ali para o Rilzão. Tá aí, Eagles. Faz ali a segurada, espera um pouco. Você vê que... O HPG vai entrar pescando. O olho passou. O capa no Fefe, hein. Conseguiu da capa no Fefe, consegue miar, consegue eliminação, mas é cobrado logo na sequência. O Danimal chega pra somar, acaba garantindo a eliminação ali o Fefe. GD consegue eliminação pra cima do AKT. É eliminado, pode acabar sendo pego de lado. O Fefe garantiu o triple kill e agora é o duelo dos miados. O famoso duelo dos aflitos. Fefe, VNC e Rilzão. O Rilzão pode acabar aparecendo via bug. Ele pega a eliminação. Meu amigo, o Rilzão agora foi rato demais. O VNC vai pro clique. Guardar, era tempo. E o cara da ranqueada fatalmente teria perdido esse round e estaria sendo lembrada até a décima-sexta geração da família do amigo. E olha o pixel do AKT agora pra cima do Danimal. Garante a eliminação. Mas aí vem a resposta à altura. O Seven vai pegar o Silva de lado, consegue eliminação. A Imperial vai tomando atitude. Vai buscando o jogo. AKT, porrada pra cima de GD e pra cima do Rilzão. Seven e Eagles contra a AKT, MG e VNC. O AKT já faz a história dele. Abre ali o caminho para o bombissite da B. E agora, tudo nas mãos do Betinha e do Breno pra tentar trazer o round de volta. O problema é que tem... Já avança o rápido pela frente, né? Tem que acelerar. Buscar rápido apertar o W. Só que é dois jogadores aqui de mira, conseguem a eliminação. Agora o AKT consegue mais uma. Meu amigo, só porrada. É só porrada! A Action garantiu duas eliminações. Três tapas na cara ali do AKT. É o atual campeão, o atual bicampeão da CFBL. Ganhou a segunda temporada do ano passado. Ganhou a primeira temporada desse ano. E tenta defender o seu título. Tenta manter ali uma hegemonia. Poucas foram as equipes que conquistaram quatro campeonatos seguidos. Breno consegue eliminação ali pra cima do VNC. Silva garante eliminação pra cima do Rilzão. Fica numa situação de 4x4. Fefe é miado. Joadores vão tentando passar na ponte. Fica o AKT, mas tá bangado. O Seven faz a marcação. Acaba sendo eliminado. O AKT consegue a kill. Fica agora numa situação de 3x4. Tenta se recuperar a equipe do Vasco. Danimal vai se posicionando. Pega o Fefe de lado. Silva ainda está na parte do meio. C4 não foi avistada. Ela vai recuando agora. Já teve jogador saindo ali do bombissete da B. Deixando o caminho aberto pra equipe do Vasco. Danimal foi pego ali pelo Silva. Mesmo miado garante eliminação em cima do capitão da equipe da Imp. Você vê que o MG vai dando aquela limpada. Vai dando olhando. Dá aquela olhada. Vê ali. Tem ou não tem. Será que eu vou? Será que eu não vou? GD pode ser pego de lado. Ele vê o AKT. Garante eliminação. Cai a C4. Perde um pouco de HP. O Silva tenta acelerar. Consegue pegar o GD completamente vendido. De lado. Foi eliminado pelo jogador da equipe do Vasco. Tá aí, Breno. 1x2. Ele aparece nesse tipo de round. Mas será que agora é o momento dele? Será que vai... A galera vai perguntando. Tá quanto? Dois mapas a zero pra equipe do Imperial. Nesse momento, 4x2. Pra equipe da Imp no terceiro mapa. Que é o mapa aí da Porto. Já vem a Bang MG. E estava cravado na saída da casa B. O Vasco pontua. Traz o terceiro round. Tenta fazer o Vira mais confortável. Quem sabe até virar a frente. Porque tem dois rounds ainda na disputa. É, cara. Um round aí agora completamente de rotações, né? A equipe do Vasco ficou parada ali. Fingiu que a gente iria ser uma upset da A. Depois fez a rotação pra B. O Danimal foi pego ali naquela rotação. E com isso consegue... Consegue aparecer no time certo. Garante a eliminação pra cima do VNC. GD traz mais uma aqui. Um 3x5. Vira 3x3. Rilzão tá ali parado. AKT toma granada no pé. C4 no chão. GD pode abrir a qualquer momento. Ele pega a eliminação pra cima do AKT. Mas acaba sendo cobrado ao longo da sequência dele pelo Silva. Fica numa situação de 2x2. Tá aí o Eagles. Ele olha. Ele sabe que tem ali um jogador no fundo. Ele abre pra cima do Silva. Tenta ganhar tempo. Vem chegando agora. Ali o Rilzão. Vai cobrar o Silva. Consegue a eliminação. Ali o Eagles mais eliminado pelo MG. O MG espera mais cair na mira do Rio que segura. Tá aí. As medalhas já estão praticamente prontas ali. De surpresa trocando de posição e já tenta se reposicionar. É execução em direção ao offset da APOD. Aí vamos ver essa execução. Eagles consegue a eliminação pra cima do VNC. Vai tentando se posicionar. Os jogadores vão tendo bang de um lado. É bang de outro. O Breno tenta abrir a vida. Vai conseguir mais uma eliminação. Mas acaba sendo cobrada logo na sequência ali pelo Fefe. Já tem a eliminação do MG pra cima do Rilzão. Tentando trazer ali o quarto round. Silva garante mais uma aqui pra cima do Seven. Vai buscando o GD Bell. Consegue a eliminação pra cima do Fefe. Não, a partir de cima do Bomba do Animal. Acaba sendo eliminado pelo Silva. GD numa situação de clutch. Ele consegue mais uma eliminação pra cima do Silva. 1x4 virou 1x2. Sobra agora a GD contra o MG e contra a KT. Os três com o HP. Ele vai se movimentando. Já troca. Ali de posição. A KT se posiciona. C4 vai sendo plantada. Tentava buscar ali a eliminação. O GD. Ele imagina. Já viu o posicionamento. Vai ganhando bastante informação. Ali o GD Bell. O tempo vai passando. C4 plantada. Vem Granada na direção dele. Mas acaba não sendo efetiva. Vem Bang também. GD ainda conseguiu se proteger. MG abriu ali na parte de baixo do Bombe. O GD vai abrindo a mira. Vai tentando buscar. Já vai rajando tudo pra cima do MG. Vai tirando a KT dele. Sabe que o AKT está fatalmente desse lado. Já foi avistado. Ele tenta passar o tempo é curto. Ele tem que tomar a decisão. Mas action. Fica com a eliminação. 5x4. A equipe do Vasco consegue buscar um vira um pouco mais, digamos assim, aceitável. Para muitos um vira de muita vantagem. Afinal, estava atacando. Eagles. Nada de decisão da equipe da Imperial, hein? 20 segundos no relógio. Vai começar a trabalhar. Isso, às vezes, pode ser preocupante. Já consegue o 7 a eliminação para cima do Silva. O VNC está esperando. Jogadores vão se movimentando. O tempo vai passando. O VNC consegue a eliminação agora para cima do Rilzão. Danimal tenta acelerar para cima do MG. O MG está coado. Acaba sendo eliminado. O VNC segura o primeiro, mas acaba sendo eliminado. A C4. Cadê a C4? O VV vem chegando. A C4 vai sendo plantada. O VV consegue garantir um round, mas ZDM, ele não sabia desse posicionamento da C4. Numa dessa que como ele... E aí o jogo vai ficando perigoso para a equipe da Imperial. A equipe do Vasco vai tentando defender. GD deu a cara. Acaba sendo eliminado ali pelo VNC. Tenta o Breno, mas agora ele está coado. Vai vir tudo que tem direito e mais um pouco da equipe do Vasco na direção dele. Pefê abriu a mira. O VNC ainda tem uma granada. Vai jogar para cima do Breno. Perde mais HP. Ele consegue duas eliminações. O Breno ainda tem um mundo. O VV se posiciona. Está de M4. O Breno vai tentar achar ali o Pefê. Ele vai na estreifada, tentando buscar aquela informação. Será que vem? Ele tenta buscar a kill. Acaba vindo a bug. Ele tenta acertar o tapa. Ele busca ali aquela única bala. O VV só vai dando aquela ducada. 30 de HP é o que tem ali. O Eagles. Ele quer acertar apenas o tapinha. O VV abriu a mira. Acaba tomando tiro. Ele vai tentar correr. Vai ganhar no tempo. Foi ali para o clique. Ali o Eagles. Ele vai dando aquela ducada. Vai buscar. Será que vem? Round. Agora foi um duelo intenso. A equipe do Vasco com o VV garante. Mas ZDM. Por muito. Confronto ainda de pé. Quer buscar. E muito. E muito. O quarto mapa. Tentar no derradeiro. Na subbase. Chamar ali o mapa doméstico. Que seria um mapa para definir o confronto. Já a equipe da Imperial tenta finalizar o jogo. No 3x0. Não quer dar chance para o azar. Está aí a KT. Dani Mal. Rilzão. Seven. Vai se posicionando. Dani está ali. EDM. Agora é a vez da Imperial estar na desvantagem. Denimau traz aqui. Mas o Fefe rapidamente pega o... Rilzão. Já vai fazendo o plant. Mas é um round difícil. É um round complicado ainda. Está aí o Eagles. Ele e o Rilzão. Numa situação de clutch. No round pegado. São 3 jogadores da equipe do Vasco. Para tentar trazer aí o 7x5. E com isso, EDM. Dar uma calmada. O Breno consegue eliminação para cima do VNC. Rilzão. Tenta marotar. Consegue eliminação para cima do Silva. Ele busca. Ali o AKT. Mas está muito miado. Action. Garante o round. EDM. 2x5. O MG MA do VNC tem mais HP. Mas a equipe do Imperial tem o domínio do bombissite da B. Tem espaço ainda. Tem jogador para fazer aquele famoso costinha. Aquele barulho. E garantir mais espaço. Você vê que o Seven se mexe bastante. Consegue eliminação para cima do VNC. Sobra o MG com 5 de HP. Vai aproveitar esse tempo para conversar. Porque sabe que é muito difícil realizar esse round. 7x6. E aí, EDM. O que fazer agora? Cara, está aí. 7x6. Mas você vê que momentaneamente o jogo está bom. para a equipe do Vasco, né, cara? Eles estão dando alguns vacíos. A equipe do Imperial não está conseguindo aproveitar isso. Então, vamos ver até quando vai continuar. Danimal vai fazendo o seu posicionamento. Esperando. O tempo passa. Ele quer tentar marotar. Vai ouvindo barulho. Vai pegar o MG de lado. Tem jogador ali para cima dele. Danimal tira um pouco a cara. GD. Jogadores vão fazer aquela trabalhada. Danimal acaba sendo eliminado agora pelo Silva. Eagle já faz abertura de mira. É pego. É rajado. Ali pelo VNC. GD faz a entrada. Double kill. Por parte de VNC. O Vasco vai respondendo. O Vasco vai crescendo. Quer buscar ainda o confronto? Não quer. De jeito nenhum. Perder aí, EDM. A chance do tricampeonato. Você vê que os jogadores da equipe do Imperial agora, EDM, mais do que nunca, vão ter que trabalhar no limite do limite, Chef. Não tem muito para onde correr. A Cate já dá aquela porrada para cima do serve. Mas olha a resposta. Riozão e Danimal trazem para cima do VNC, para cima da Cate as eliminações. O Silva está muito miado. Acaba sendo eliminado. É um double kill por parte do Rio. Fefe no meio da Smoke vai sendo castigado. Consegue a eliminação ainda para cima do GD, mas perde HP. Fica muito miado eliminado na granada ali do Rio. Sobra apenas o MG. Ele contra 3 vai tomando o chumbo. Consegue a kill no Riozão. Mas é treidado por Danimal. Sobra apenas o MG. Ele contra 3 vai tomando o chumbo. Consegue a kill no Riozão. Mas é treidado por Danimal. 8x7. O jogo ainda está vivo. Nada. Está acabado. É cara, está aí. Isso que eu falo sobre um exec com finalização. Porque a equipe da Imperial não esperou muito tempo. Já se juntou em direção ao Mobisite também. Conseguiu fazer a entrada no Mobisite. E teve tempo para tudo. Para dropar a C4 ali como fez o Rio. Ir para cima do Silva. Conseguir as eliminações. O Danimal também chegou somando. Então assim, quando você tem tempo para poder fazer isso tudo, você consegue respirar. Até porque a equipe do Vasco não tem o costume de dar um... Ele consegue a eliminação para cima do Silva. MG já tenta voltar um pouco. 3x3. O Venicinha ainda está ali. Consegue a eliminação, MG. Cai agora o Venicinha. MG é herói. Aparece no Double Kill. O GD fica meio encurralado. Ele tenta buscar. MG! Garante 3 eliminações. E traz o Match Point nas mãos da equipe do Vasco. Cara, está aí. Match Point agora nas mãos da equipe do Vasco. MG é muito herói. Saiu lá do meio para poder fazer esse retake. Conseguir buscar essas eliminações. Se eu não estiver enganado, foram 4 eliminações para ele. 27 EDM é para a equipe do Imperial. É os dois rounds que faltam. Para a equipe do Vasco, é apenas um roundzinho para ela trazer ali o próximo mapa. Silva garante de eliminação para o GD. Eagles devolve. Venicinha vem com o Double Kill. Para cima do Riosão. Seven devolve. A cateta meada é um 2x2. É um 2x2. Será que tem derradeiro? Será que acaba agora? Está aí o Seven. Ele se posiciona. Consegue a eliminação. O Akadema para cima do Breno. Pode acabar a qualquer momento. O Seven tenta fazer a história dele, mas está muito miado. Os jogadores ali também. Akadema! Garante o mapa para a equipe do Vasco e EDM. Um roundzinho para ela trazer ali o próximo mapa. Silva garante de eliminação para o GD. Eagles devolve. Venicinha vem com o Double Kill. Para cima do Riosão. Seven devolve. A cateta meada é um 2x2. É um 2x2. Será que tem derradeiro? Será que acaba agora? Está aí o Seven. Ele se posiciona. Consegue a eliminação. O Akadema para cima do Breno. Pode acabar a qualquer momento. O Seven tenta fazer a história dele, mas está muito miado. Os jogadores ali também. Akadema! Garante o mapa para a equipe do Vasco e EDM. Aqui nada está acabado. É, filho. Nada está definido. Ter o campeão. Dois mapas tem a Imperial. Um mapa tem a equipe do Vasco. Já vem trabalho rápido. Ali na tubulação. Os jogadores já vão saindo. Vem na parte do meio. O Seven fica com a eliminação do Animal Amplia. Pegando a eliminação para cima do Silvacate. Porrada para cima do Animal. 3x4. Vantagem? Não. 3x3. A Action já corta a rotação do GD pegando a eliminação do jogador ali. Diretamente no janelão. Está em Rio. Os jogadores têm o reforço. No bombissete da B e o pior. AC4. Marcação. 1 minuto e 30. O Vasco tentou dar uma agressivada. Acabou não dando muito certo. A Imperial conseguiu responder a tempo. Depois o HT trouxe uma possibilidade. Vão abrir a milha para cima do VV. Conseguem a eliminação nessa batida. Mas o Riuzão sai miado. Meu amigo! Que time do Ryu! Mesmo com o de HP. Garante a eliminação para cima. Ali do Action. E agora sobra o MG. 1x3. Está todo mundo miado. Mas ele tem esse mundo. Porque tem um minuto para trabalhar ainda no relógio. Mesmo com os jogadores ali extremamente miados. Riuzão. Abre a mira. Já consegue a porrada ali. O MG garante a eliminação no primeiro. Vai fazendo a sua movimentação. Fica ali numa situação de 1x2 para ele. Vem ali procurando. Breno garante a pescada para cima do MG. Garante a eliminação. Garante o round. É o primeiro. Você fica agora. Aí o... Fazendo a marcação. Nesse momento a equipe da Imperial vai tentando o seu segundo round. Riuzão consegue a eliminação para cima do Silva. Mas antes ali o Fefeu e o AKT já fizeram a descida. Consegue a eliminação para cima do GD, para cima do Ryu. Danimal devolve para cima do Fefeu. Ele consegue um double kill para cima do VNC. Mas é cobrado. Porrada. Já deu aquela porrada. 2x2. MG e AKT contra Seven e Eagles. Está aí os dois jogadores. Os quatro na verdade. Dois de cada lado. Quem será que leva esse round? AKT vai segurando. Já tem quatro eliminações ali o Action. MG. Já tenta buscar ali. Acaba sendo bangado. Seven sabe da movimentação. Ele tenta acelerar. Vai tomando muito chumbo. Consegue o varado Seven. Sobrando apenas o AKT. Seven. Acerta a porrada. Garante. Forte aí. Esses mapas. Nessa grande final. E vem a entrada agora. Direção Mobi 7 da A. Danimal consegue essa eliminação para cima do VNC. Vamos ver se ele vai conseguir ser treinado. Mas o AKT consegue devolver essa eliminação. Já tenta recuar ali o GD. Porque realmente está muito complicado. Mas consegue a eliminação. E para cima do Silva. Que não conectou os tiros. Mas olha o HP do Seven agora. Ele perde mais um pouco. Fica extremamente miada. A equipe da Imperial. O jogador que tem vida por ali. É o Breno. É o Eagles. Está aí GD. VV. A gente vai acompanhando. 2x0 para a equipe da Imperial. Tem a vantagem no meta. Mas não tem ali ainda. Ou se o HP. Enquanto isso. Você já mencionou que tem granada. Tinha ali o Seven. Porque já foi. Já fez a dele. A galera vai chegando. 15 segundos. Desce o primeiro. Desce o segundo. Já são eliminados. Cai GD. Cai Rio. Cai agora o Seven. Tudo nas mãos do Eagles. Ele vai abrindo o mir. E é eliminado. MG Garou. Não consegue manter o spray. Acaba sendo eliminado. Fefe. Garante mais uma. Fica agora a GD e Seven. 2x4 já tomou capa. Seven vai à procura. Vai à caça do MG. Ele não vai sozinho. O GD vai junto. O MG só vai ganhando tempo. A galera vai caçando ele. O MG só vai ganhando tempo. Já consegue se reposicionar. Meu amigo. Dê a cara, bicho. Vá. Venha. Vem buscar o QT. Eu estava aguardado. O MG já foi. Garantiu a eliminação. Seven busca o primeiro. Quase consegue a eliminação. Para cima do AXEN. Vem agora. Nas costas do MG. Eliminado. Será que vem em round. Glunt. Ele espera um pouco. Vai aguardando. Os jogadores já vão dando a volta. Vão se movimentando. O Seven vai perdendo um tempo precioso. A C4 está fechada. Ele garante a eliminação. Para cima do primeiro. Ele vai tentar o click. Não está aberta. Não tem mais o que fazer. O VF garante a eliminação. É round. Da equipe do Vasco. Está tudo igual. Doi. Vamos ver. Ele vai fazendo a passagem. Pode pegar o GD. Completamente vendido. Mas o Dani mal realiza a trade rápido. Você vê que fica numa situação de 3x3. Já traz a eliminação. A KD para cima do Dani. Vantagem por parte da equipe do Vasco. O EDM. Vou lhe perguntar. BL ou GR? Subbase BL. Aí. Então o Vasco vai tentando fazer a sua vantagem. Tentando colocar os seus pontos. A KD. Não é aquela vantagem toda. Vantagem toda. Eu vejo um mapa, pelo menos, tipo assim, 60x40. Nessa faixa. Aí. Rilzão. Já consegue a eliminação ali. Rápida. O Will para cima do MG. Deixando no 2x2. AC4. Está ali. O Breno fez a passagem. Que isso? Porrada do Axel para cima do Rilzão. Agora é ele. Breno. Contra o VNC. O VNC encaixa o tiro. E garante. Penido nesse jogo. Apesar da vantagem na melhor de 5. Da equipe. Da Imperial. De estar 2x1. O jogo ainda é brigado. Sempre consegue a eliminação. Mas é 30. O VNC. Rilzão. Aparece com um double kill. Mais eliminado. Dani Maltreida. É cobrado pelo Silva 1x2. Silva. 1x2. O Eagles valoriza. Tira a cara. Já avistou. 1 minuto e 50 de round. E a casa caiu rápido. 1 minuto e 50 de round. E a casa caiu rápido. Mas é um round possível. Um clutch. Nas mãos do Silva. Vai abrir a mira dos dois jogadores. Ele está posicionado. Mas aí o J. Pede. Por favor. Alguém ganha para termos 4 vagas. Representa. Pelo amor de Deus. Que eu já não aguento mais. China. 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 E vem subir de ataque. É importante. Nossa. Dani Maltreida. Ele conecta os tiros. Consegue 3 eliminações. Kaifefe, VNC e Silva. Sobra o MG e o AKT. Já tem ali a eliminação do AKT. Para cima do GD. Mas ele é cobrado rápido. Serve em garantir a eliminação. O MG em uma situação de um X4. EDM. O que o Dani Mal fez agora? 13 barra 6 é o frag do Dani. Ele está querendo mais. Quando ele se empolga assim, filho. Está aí. Consegue. Dentro do jogo ele dá mais balinha. Ainda está dando. Está aí. Enquanto isso, 4x4. Se dá, hein. O Eagles está miado. O GD fica ali esperando. Qual será o Vira? 5x4 ou 6x3? Já vem GD. Trabalha aquela bang. Segura. Pega a primeira eliminação. Para cima do VNC. O Eagles já se posiciona. Consegue cobrar. Fica com a eliminação. GD cobra mais um. Para cima do AKT. Realizando a trade. Acaba sendo eliminado ali pelo MG. Mas o MG fica em uma situação agora complicada. Toma granada no pé. 30. E um de HP. Nas mãos. Ali no corpo de MG. Nesse momento. Vai trabalhando. Tem 1 minuto e 20 no relógio. Você vê que o Riosão e o Seven já trabalham de mão dada. Vão os dois trabalhando em conjunto. Enquanto o MG tenta fazer a leitura correta da movimentação. Para conseguir realizar o plant. E quem sabe esse clutch dificílimo. Ali para ele. O MG já corre. Vai em direção ao bobset da B. Você vê que os jogadores da equipe da Imperial vão acelerando. Sabe do plant. Sabe que não é no bobset da A. Vão correr para o bobset da B. Podem pegar a movimentação do MG. Ele já conseguiu passar em direção a casa. Ali de máquinas. Jogadores vão olhando rápido. Vão se movimentando. Sabe quem é um sniper. Fatalmente. Possa estar em um alto posicionamento. Seven. É pego de lado. Riosão. Ele ainda tem o tempo. Ele deu aquele clique. Vai esperar. Fez ali o pulo. Do molho e a banca do MG. O Blade Luso consegue. Mandou um olho para mim. Literalmente o bobset da A. Tem jogador somando ali. O Fefe consegue a eliminação para cima do GD. Consegue buscar no double kill. Ali o Fefe que revira a volta da equipe do Vasco. Na última bala o Fefe conseguiu a eliminação para cima do Eagle. Silva amplia. Pegando o Seven. Sobra apenas o Danimal. Deu a cara no janelão. Fefe fica com a kill. É round de empate. O confronto está zerado. Cinco a cinco. A torcida a eliminação para cima do Ryu. O Seven vai tentar fazer a descida de cima do Opset da A. Vai tentar surpreender. Consegue conectar as eliminações ali para cima do VNC. E a rotação do Vasco vem descendo muito rápido. Mas perdeu muito o HP. O Seven nessa troca. A granada agora miou bastante. Consegue a eliminação. Vem ver para cima do Seven. Mas rapidamente é tritado. Ali pelo Danimal. Você vê que o MG tenta garantir ali a pescada. Fica com a eliminação para cima do GD. 2x3. GD. Acaba sendo eliminado. O Danimal e o Eagle estão muito miados. O MG, Silva e a KT estão com o HP. EDM. A equipe do Vasco vai começando ali a se reerguer. Teve gente falando que o Vasco era igual ao Carraalco. Precisa esquentar. Faz sentido, né? Pela forma que está sendo aí a partida. Agora o Danimal consegue a eliminação. Pode pintar no Double Kill. O 1x2 jogável. Assim, está miado. Mas o Brenin é alto. Ele precisa cravar. E aí ele se posicionou em direção ao fundo B. Mas olha a cena. Meu amigo. O Brenin ganhou muito time. Ele ganhou um tempo precioso ali para o Danimal. O Danimal vai dando toda essa volta. Mas olha o MG. Vem vindo na parte ali do meio. Pode surpreender. Garantir a eliminação para cima do Breno. Ele acabou dando uma pinada. Não tem a informação, o MG, de onde está o Danimal. Ele imagina. O Danimal abriu a mira. Deu o primeiro clique. O Danimal espera. O Danimal seguro no tempo. Ele deu aquela baixada. Mas aí o MG vem para garantir a eliminação. No último segundo. No último segundo. Ele garante o defuse. Fica com o round. A equipe do Vasco. Agora ele começa. Agora começa a equipe do Vasco a comemorar. Mas não está conseguindo essa finalização. Já é o segundo round que o MG consegue trazer nessa situação de clutch. O MG muito rato nesse confronto aqui. E agora o Silva consegue. Double kill. Duas e eliminações varadas. E olha o poder da M4. Vai castigando. O Rio tenta fazer a passagem dele. Vem granada. A equipe do Imperial pode ver o Vasco colocando o sétimo round. Está aí. O Riozão acaba sendo punido. É a terceira eliminação do Silva. Seven trouxe. Ali um double kill para cima do VNC, para cima do MG. Mas o HP dos jogadores da equipe do Imperial novamente, Edeme. Extremamente baixo. GD. Pego de lado. Action fica com a kill. Sobrando apenas o Seven. Ele está numa situação de 1x3. Seven. Vem chegando. 25 de vida. Vai para cima ali do Silva. Vem a Bang. Ele tenta se reposicionar. Trabalha aquela tabelada. Mas tem jogador nas costas dele. Esse mapa mexe com o Edeme. Mexe. Cara. Já vou falar. Porque olha o Akadem conseguindo duas eliminações para cima do André. Para cima. Ali do Seven. MG. Traz para cima do Rio. Gedebel pega o Fefe. Sobrando apenas o GD e o Eagles. Ele não tem equipe do Vasco. Então assim. É mais ainda um motivo para trazer um peso para a equipe da Imperial. MG. Garante a eliminação para cima do Gedebel. Sobrando apenas ali o menino Breno. Ele vem abrindo. Já consegue a eliminação para cima do AKT. 1x4 vira 1x3. MG tirou a cara. Silva. Já vem chegando. Ele tenta se reposicionar. Consegue. Ali se movimentar o Breno. Foi avistado. MG tentou. Correu rápido ali para a bifurcação. Pega a C4. Ele tenta buscar a eliminação para cima do Silva. Mas perde mais ainda. HP eliminado. O Silva fica com a kill. 8. Para a equipe do... Buscou o empate. Conseguiu trazer o título. Quem buscou o empate trouxe o título. Aí a KT. Já vai se movimentando. Tem a vantagem. Amplia. A Axion consegue mais sua eliminação. Seven traz para cima do AKT. Fefe. Consegue a eliminação para cima do Seven. Eagles teita. É cobrado e treinado. Silva garante a eliminação. MG aparece. Finaliza. EDM. Mete mãos. A equipe do Vasco. A México está chegando. E, Paulino, com todo respeito, mas dá para ver, cara, nitidamente que a mira agora dos jogadores do Vasco está encaixando, velho. As eliminações estão vindo muito rápido. As decisões estão sendo bem efetivas, né? E com isso a empate está tendo bastante dificuldade. O Brenin agora consegue a eliminação para cima do AKT. É um 4x3 aí agora. Já foi avistado. Já tenta recuar. O MG não consegue conectar esse tiro. E já bate retirada. Aí. Já vai se reposicionando. A equipe da Imperial está na desvantagem. Você vê, numa situação de 3x4, o Vasco pode trazer e chamar o mapa da México. Quem achou que seria um confronto de 3x0? Errou. Quem achou que seriam de 3x1? Também vai errando. Vamos indo para o derradeiro mapa, o mapa decisivo. Eagles e GD. 2x3. VNC. Silva. MG. Três jogadores da equipe do Vasco. Dois jogadores da equipe da Imperial. 1 minuto e 20 no relógio. Está aí o Eagles. Vai fazendo a marcação dele. GD Bel. Vai ali se posicionando. Round extremamente delicado para a equipe da Imperial. Extremamente. É, filho. Está aí. 3x2. 3x2. Você vê que a equipe da Imperial demora um pouco para tomar uma decisão, né, Paulino? O VNC muito bem posicionado ali. Acho que não vai esperar esse posicionamento. Consegue essa primeira eliminação. Fica com 73 DHP. Só o Brenin para ser herói e salvar aí agora a equipe da Imperial. Vamos ver. Ele vai se posicionando. Acerta a porrada para cima do VNC. Mas ainda assim tem o Silva. Vai buscando a eliminação. A equipe do Vasco garante. Grita ali o Fefei e EDM. Muito estraga prazer. Mas vamos embora. México. Último mapa. Impia ataca. Vasco defende. E aí entra todos os fatores possíveis, EDM. Fator 1. Caçaço. Imperial já vem de uma série melhor de 2. Uma série um pouco rápida. Mas vem de uma série melhor de 2. Segundo fator. Imperial estava ganhando de 2x0. Perde. Dois mapas na sequência. E aí vai para o último e decisivo. A cabeça fica como. E o Vasco. Perdendo de 2x0. Empata 2x2. Chama o último. A cabeça do Vasco fica como. Então são 3 cenários. Um destino. O título da segunda temporada. Enquanto o Danimal já garante a primeira eliminação. Pega o Silva na granada. Mencionei. México já não é de costume um mapa rápido. Já não é de costume um mapa rápido. Com tudo isso em jogo então, irmão. Dito isso. 2 horas e meia de mapa. Que isso. Mas tá aí, Podino. Vantagem numérica já para a equipe da Imperial. O Silva foi eliminado. Você viu que o MG tenta se arriscar ali. Na região do meio. O AKT também abrindo o meio ali na região do meio A. Vamos ver, cara. Equipe da Imperial bastante paciente nesse mapa da México. Tá aí. Tá no lado que ataca. Já tomou capa. Mas olha a porrada que distribui. Tá ali o AKT. 4x4. Danimal. Daí, GD. Já vem o avanço. Acaba sendo eliminado o AKT. Pode acabar nessa. Tava miado. Falou, vou buscar a informação. Achou a tropa inteira no esgoto, EDM. É. E o Danimal acabou tomando perna ali, né, cara. Então fica esse 4x3 jogável por parte da equipe do Vasco. O Fefei já foi rato, hein. O Fefei já foi maroto. Vamos ver se a equipe da Imperial vai conseguir ter a leitura de olhar esse espaço. E o tempo tá ficando muito curto. Acho que não vai olhar, né. Olhou, mas ele ainda conseguiu a eliminação pra cima do IHU. GD. Devolve a eliminação. MG consegue a eliminação pra cima do Animal. VNC amplia. Sobrando apenas o Breno. Uma situação de clutch. Vem a Bang. Ele consegue a eliminação pra cima do MG. Jogou. Vai tentar correr. Vai conseguir plantar. Tem tempo. Faz o plant no meio do Bomb. Sobra 3 segundos ainda. Tá aí o Eagles. Vai aguardando. VNC. Ele contra Breno. Breno contra VNC. Sobe. Ali. Tudo que tem direito. Você ouve. Aqui eu e o Edeme vamos ouvindo a galera gritando. É um round difícil. É um round de 1x1. Já vem a Bang. Jogo a famosa Aleluia. VNC. Garante a eliminação. Cego. Fica com o Aquil. E o round é do Vasco 1x0. O Speck aqui acabou matando o cego, né. Porque não deu tempo dele virar. A intenção do Breno foi muito boa, né. De conseguir buscar. GR. E a gente sabe da importância desse lado GR. Precisa pontuar. Precisa conseguir o máximo que pode. Aí a equipe do Vasco já tem o Silva. Ele já fecha a porta. Garante 3 eliminações. Mas no meio ninguém entra. O Silva falou aqui não. Pra cima de mim não. Rilzão trabalha a granada. O Eagles acaba sendo eliminado. O Jacaré mordeu. Rilzão vem pra cima. Essa mordida do Jacaré ainda pode impactar ainda mais. Ele tenta marotar. Passa o primeiro. Mas acaba a bala eliminada. O VNC fica com aqui. O Elcico. O VNC consegue a eliminação pra cima do Animal. Tentou entrar sozinho. Tentou surpreender. Mas acabou sendo surpreendido. Enquanto o Seve consegue devolver essa eliminação ali pra cima do Fefe. E fica nessa vantagem no quesito do HP a equipe do Vasco, Paldino. Aí. Vem mais uma eliminação. VNC. Conquista aqui o pra cima do Rilzão. O GD fica com a eliminação. Mas é treinado logo na segunda. O Beno Silva, que também é treinado pelo Eagles. Que também é treinado pelo HT. É o round das trades. Mas agora é ele. Seve. 9 de vida. Contra MG e contra HT. Seve vai tentando marotar. É um round difícil pra ele. Ser 4 dropada. Pouco HP. Pouca vida. Pouco espaço. Mas muito tempo pra trabalhar ainda. Ali o Betinha. Tá aí ele. Você vê que ele dá aquela segurada. 1, 2, 3. Cadê? E a assistência que tem o Seven no round. Seven. Continua fazendo a sua marcação. Daqui a gente vai escutando a torcida do Vasco gritando, fazendo barulho. E olha que a gente tá longe, hein? A gente tá longe numa salinha que tem um isolamento acústico. Interessante. A gente mal escuta direito, às vezes, o que tá acontecendo lá de fora. Mas a torcida do Vasco, meu amigo, é... O tempo vai passando. A equipe da Imperial vai se juntando. Mas a vantagem é do Vascudo. Lá vem execução. Pra dentro, comissagem da AKT. Segura o primeiro. Segura o segundo. Será que segura o terceiro? Será que segura o quarto? O Action já pega quatro jogadores e isso é DM. Isso é um buff que vai ganhando a equipe do Vasco. A Action tentou a quinta. E o Zão garante a eliminação. O AKT fez história. Faz o momento. Chama o quarto round. O Rio vai ser eliminado. O VNC garante mais o que o Action fez foi sacanagem. É, filho. Tá aí, ó. Como tá sendo mostrado no replay. Estrefou pro lado. Porrada pro outro. Pegou informação muito rato no quesito movimentação aí. O AKT. Tem que lembrar. O jogo é jogado. E a gente já viu de tudo. Tanto na México quanto no cenário do Crossfire. É, entrada agora em direção ao corredor. Vamos ver o Silva aqui bem posicionado na região da Triscacha. O AKT acabou ficando muito cego. Você vê a liberação do animal. O Silva tenta aparecer no meio da Triscacha ali. Trazendo esse combo de eliminação. Mas não consegue. O GD fica com essa eliminação pra cima do Silva. O Fefei busca aí no Double Kill. Mas tem o Ryu vindo na região do esgoto. Que que é isso, MG? Porrada! Pra cima do Riozão. Sobra só o Danimal sozinho com 23 de HP, Podino. Vai ter que fazer história. Ali o Danimal. A entrada deu certo por parte da equipe da Imperial. Mas o VV conseguiu segurar dois. O Danimal abre a mira. Mas eliminado, MG! Garante aqui o 5x0. E como você ia acreditar? Buscar confiança. Pra gente bater de frente ali com os chineses. Que a gente sabe que o único cenário que tá fazendo frente pra eles é o nosso. Enquanto o VV consegue a eliminação do Danimal. AKT devolveu pra cima do Ryu. Silva vem. Seven fica com a eliminação. Consegue um Triple Kill. O Seven. Mas agora vem aquele Clutch. Matou. Agora vem aquele Round Clutch. A Granada vem. Explode do lado. Não é efetiva. MG. Ele numa situação de Clutch. Ele raja. Pega o primeiro. Agora é ele. Contra o Seven. Seven já tem 3! O que é isso, Paldinho? O MG de novo. Coloca eu. E tá lá o VV levanta. É você! É você! Jogadores vão vindo. Ali pro boom set da A. AKT. Tá no Pixel. Tentou. Tirou a cara. Abriu. O que é isso? Já dá porrada nos dois. Segura Ryu. Segura GD. Seven devolve pra cima dele. Mas acaba sendo eliminado. O PP garantiu mais uma eliminação. Haja coração. Haja ânimo ali. Pros jogadores da equipe da Impa. Tentar segurar. Eagles. Conseguiu a eliminação. Mas é cobrado pelo Silva. Danimal vem pelo meio. Garante a eliminação. Mas tem 11 de HP. Pra buscar o sétimo Round. A equipe do Vasco conquista. A Venice eleva. Vai gritando. Vai vibrando. EDM. Cague buscar essas eliminações. E com isso consegue surpreender. A equipe da Imperial. Que nada vai dando certo. Pra equipe da Impa. E vai se repetir. Vem mais uma entrada aqui. Em direção ao Bob-7 da A. Vamos ver que vai conseguir buscar essas eliminações. O Silva tá muito minhado. Vai tomando muito chumbo. Vem nesse agora. Essa eliminação. A Cata já foi eliminada dentro do Bob-7. O Seven consegue fazer a passagem. Buscando o Double Kill. Três eliminações ali pro Seven. Tenta responder a altura. O Fefe agora foi eliminado. Antes disso fez a eliminação. Pra cima do Seven. Sobra só o MG. Sozinho. Nessa situação de Clutch. Paldino 1x3 pra ele. Será que vai vir mais um pra ele? O Eagles não deixa você. Já é a sua cabeça que vai jogando contra você. Rilzão já tá miado. Já toma aquele primeiro. Vai fazendo a passagem em direção ao Bob-7 da B. Primeira vez que eu vejo. Ali uma jogada pro lado da B. Consegue o Silva. Eliminação pra cima do Animal. Três dado pelo Seven. Venecei amplia. Pra cima do GD. Vai caindo aos poucos a casa da equipe da Imperial. Rilzão tá miado. O Seven tá morto. Foi eliminado agora. Fefe que fica com a kill. Rilzão. Sobra ele. E o menino Eagles. Ril consegue eliminação. Ele tenta passar ali pra cima do Venecei. E o Venecei consegue a eliminação pra cima do Rilzão. Double. Kill por parte do Venecei e EDM. 8 a 1. Aí do Vasco. Vem Granada agora por parte ali do Seven. Ele já se posiciona. Consegue a eliminação pra cima do Venecei. Abre a kill. Eagles amplia. Fefe traz aqui o pra cima do Animal. Mas eita. O Breninho já foi lá. Conseguiu três eliminações. E o... Atrás ali do Bombe. Abriu a mira. Mas o Blade vem também. Garante duas eliminações. 1x2 pro MG. De novo. Uma situação de clutch. Ele vem se posicionando. Ele vai chegando. Ele vai fazendo a passagem. Não sei se os jogadores já avistaram. O Seven passou, mas garante a eliminação. A equipe da Imperial faz o segundo. Jogadores vão lado. Aquela enxugada na mão. EDM. Eram sete rounds que... Na sequência pelo GD. Agora 1x1. GD e Silva Silva e GD. Quem garante esse round? Se o Vasco garantir, é match point. Se a equipe da Imperial fizer, ainda se mantém viva. GD foi avistado. Toma muito chumbo. Vem a bang pra cima do Silva. 34 de HP contra 50. A equipe do Vasco vai tentando. Silva tem esse round. Clutch 1x1. O GD foi rato. Acha na brecha. Garante a eliminação. EDM. Eram sete. Agora são cinco. Vai diminuindo aos poucos. E aí vai entrar um outro fator. Se a equipe da Imperial começar a pontuar. 8x4. 8x5. Um 8x6. O do Vasco é menor. Porém, o lado tenta deixar um pouco mais equilibrado. Mas ainda assim, o do Vasco, mesmo no lado não favorável, tem um caminho ligeiramente melhor. Seven já trabalha a granada no time bom. Pega o VNC. Pega o Fefe. Os jogadores vão fazer a passagem. Consegue o double kill dele. Já consegue pegar a eliminação para cima do VNC. Para cima do Fefe também. Os jogadores da equipe da Imperial vão tentando. O Seven vai lutando. Vai jogando muito nesse dia. O Betinha. Lá vem ele. E o Zão garante a eliminação para cima do Silva. Seven traz mais uma eliminação. Para cima da KT. O Seven é herói. Garante quatro eliminações. E EDM. Os destaques. A gente sempre fala que o nosso cenário está muito bem servido. Dessa rapaziada dos snipers. Inclusive um está lá fora. Taís até apareceu aqui para acompanhar diretamente lá do outro lado do mundo. Já consegue o Iguz a eliminação, mas acaba sendo eliminado ao longo da segunda. O VNC consegue o double kill. O Danimal traz aqui para cima do MG. 3x3. Vem granada na direção do GD. Mas nenhuma granada foi de fato efetiva nele. Silva tenta garantir a eliminação. GD ainda se posiciona. Ainda fica lá com a região dominada. A equipe do Vasco vai tentando contacionar. Consegue o seu eliminado. Pode garantir as eliminações ali no lado do boom set da B. Ele vai abrir. Abre a mira no time. Tenta dar aquele primeiro pré-fire. GD pode acabar sendo surpreendido. Ele não imagina o jogador vindo ali da região do corredor. Foi eliminado. Consegue o Silva Kill. Sobrando apenas o Seven. 1x3 para ele. Action. Abre a mira. Ele que tem mais HP. O AKT precisa que os outros baitem para que ele finalize. Para que ele garanta a eliminação. Silva está lá. Já dá aquele reload. O Seven vem. Se posiciona. AKT atrás do bombe. Jogadores vão se mexendo. Vão se movimentando. Já vem aquela bang. O AKT pula. O Seven vai tentando encurtar. Já foi avistado. O VNC. Como a Imperial pode salvar o match point. É difícil. VNC deu a cara. Foi eliminado. O Daniel Mal. Mais uma eliminação para o capitão da equipe do Imperial. Está aí o Dani. Espera ali mais outra eliminação. Para o Daniel Mal. Já são 3. Vai vir granada na direção dele, acaba passando Pega ali o Breno, MG, acaba tomando também o dano de granada E quando o Silva conseguir garantir a eliminação pra cima do Dani Fica agora numa situação de 2x4 MG e Silva, Seven, Eagles, GD e Rilzão Tá aí o Seven, um cega pescada pra cima do Silva Sobrando apenas o MG 1x4 Pro Blade Já vem a granada na direção dele Seven tá ali no pixel Só aguardando O Bedinha garante a eliminação Salva o match minuto e 30 Silva versus Rilzão Rilzão versus Silva Pode acabar agora Ou a equipe do Imperial pode salvar mais um match point e virar um 9x6 Rilzão vai se movimentando, vai ganhando espaço do vazio Enquanto o Silva vem trabalhando ali pelo corredor Vamos ver quem será que tem a leitura melhor Quem será que tem o time melhor Tá aí o Silva Vai fazendo o plant Enquanto o Rio aguarda Sabe do plant O Rio se movimenta Vai saber agora que é no bobin site da A Ele vai passando O time ajuda O Silva se posiciona Já toma a primeira rajada 38 de HP de um lado 48 do outro O Rio garante Um round e salva Noite último mapa Pra saber quem leva Tá aí GD GD faz ali a sua marcação Lá vem a entrada Lá vem a Bang Já consegue a primeira eliminação GD Ele tenta Pega a eliminação pra cima do VNC E gols leva o VV Cai agora Rilzão pra cima do Silva O BMG pega mais uma eliminação Mas acaba sendo eliminado logo Na sequência do AKT BMG sozinho 1x4 Já tomou de bala Consegue a eliminação Mas cai na sequência 9 A 7 E vem Então quando isso acontece Provavelmente vai Se reposicionar E já vai acontecendo aqui Já fez a passagem A equipe Ali do Vasco E vai se encaminhando Em direção Opa Olha o Silva Opa O Silva garantiu duas eliminações Chega o Seven Consegue a eliminação Pra cima dele Mas jogadores já fizeram Entrada pra dentro No bovisite da B Fica numa situação delicada Porque o Rio já está muito miado VNC Vai trabalhar a granada Ela estoura ali pra cima do Seven GD já foi avistado Sabe que tem jogador ali marcando AKT vem Abriu a mira Consegue a porrada do GD Pra cima do primeiro Jogadores vão se acuando AKT tá miado GD tá miado O Rio também Lá vem granada Trabalha ali a primeira Consegue a eliminação O VV pra cima do GD Sobra numa situação de 2x3 MG VV e AKT Cai agora o Rilzão Tudo nas mãos do Betinha Tudo nas mãos do Seven Ele vai tentar buscar Ele vai tentar garantir Mas é difícil O tempo passa 8 minutos 8 segundos 7 Vai passando Vai acabar Vai acabar Vai acabar A equipe do Vasco É campeã da segunda temporada Da CFBL Bele acompanha aí de perto Que é mais um título do Vascudo Chora O VV de alegria Vasco Tricampeão da CFBL É isso rapaziada O time do Vasco Tricampeão da CFBL Chora muito o VV Depois a gente vai conversar com ele Sobre isso Pra entender o que tá passando Na cabeça dele Então vai trocando uma ideia O time do Vasco Cara É muito emocionante Tudo isso Vou chegar pertinho Do time do Vasco Pra ver Como que eles tão falando Edeme Que emoção demais né Que final né velho Que final Que final